Com a criação da Procuradoria de Prerrogativas, além do trabalho voluntário dos delegados de prerrogativa, passou a haver também o trabalho dos profissionais remunerados que trabalham na UAB durante oito horas por dia. Existem os procuradores regionais, que é uma forma de capilarizar a prerrogativa para o Estado inteiro e ter atendimento a todos os advogados de Minas Gerais pela UAB e a Procuradoria de Prerrogativa.